Queridos alunos, queridas alunas, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre o que é a história. Então eu vou falar um pouquinho sobre a história, o conhecimento histórico, enquanto ciência, falar um pouquinho sobre o trabalho do historiador, as fontes históricas, a noção de cultura, o tempo e a história, e o patrimônio histórico. Então, vamos à aula! Muito bem. Inicialmente, é importante que nós pensemos na palavra história, que é uma palavra polissêmica, uma palavra com vários sentidos. Então, o que é a história? Existem empregos da palavra história, como história de vida, histórias de ficção, histórias de literatura. Na verdade, nós trabalhamos com a história enquanto conhecimento científico. Então é desse tipo de história que eu vou falar aqui. A história como ciência. Mas também a história não é qualquer tipo de ciência. Ela é o tipo de ciência que vai estudar os seres humanos, os seres humanos em sociedade, e os seres humanos em sociedade através do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência histórica, ela sempre vai trabalhar o ser humano numa perspectiva temporal. Veja, já se pensou, por exemplo, que a tarefa do historiador era de contar o passado. Primeiro que hoje nós sabemos que é impossível reconstruir totalmente o passado com todas as suas nuances. Em segundo lugar, simplesmente contar o passado cai mais para uma coisa de almanac, uma coisa mais anedótica e tal. Dá um bom conteúdo para a internet, mas não é exatamente essa história que você estuda na escola. Nós não contamos simplesmente o passado, mas estudamos o passado para estudar o ser humano numa perspectiva temporal e entender aspectos relevantes do presente. Então é mais ou menos como se fosse assim. Nós estudamos as pessoas e o que elas fizeram, porque ainda há pessoas hoje que ainda fazem coisas parecidas hoje. E talvez isso nos leve, como já disse um historiador famoso, a pensar no porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos hoje. O estudo da história, na verdade, é um estudo de nós mesmos, enquanto seres humanos. Estou citando aqui um historiador chamado Mark Bloch. O trabalho do historiador. Bom, o trabalho do historiador consiste numa constante revisão, numa constante autocrítica, justamente pela natureza científica do conhecimento que ele produz. Como assim? Bom, o conhecimento científico, como um todo, todas as áreas da ciência, produzem um conhecimento que tem que ser verificável, tem que ser reproduzível. E assim também no campo da história. Ou seja, tudo que o historiador fala, tudo que o historiador propõe como história, como reconstrução ou reconstituição, análise do passado, tem que ser verificável por outras pessoas. A ciência histórica, ela não se propõe a ser exata. Então, o que as fontes históricas te permitem saber do passado é o que você pode falar, é o que você pode criticar, é o que você pode ler e reler, é o que você pode interpretar e reinterpretar. Faz parte da ciência histórica um esforço constante de reelaboração, reinterpretação, retomada do trabalho de outros historiadores, porque a gente vai construindo versões cada vez melhores, preferivelmente cada vez melhores da história. Fontes históricas. O que são as fontes históricas? Veja, todos os aspectos da vida humana em sociedade, todos os aspectos da vida humana no planeta Terra deixam marcas, deixam vestígios. Então as fontes históricas nada mais são do que esses vestígios. Tudo que o ser humano produz, tudo que o ser humano diz, tudo que o ser humano constrói, tudo que o ser humano destrói, tudo isso fala sobre as culturas humanas. Então pode ser usado pelo historiador para tentar reconstituir esse passado. É aí que nós temos a noção de fonte histórica. Tradicionalmente, os historiadores do passado, principalmente os historiadores lá do século XIX, acreditavam que as únicas fontes históricas realmente confiáveis eram as fontes históricas escritas. Então textos, cartas, enfim, fontes históricas escritas, para eles, eram as únicas que poderiam ser consideradas como tal. Isso explica, por exemplo, porque aquela parte da história humana que vem antes da invenção da escrita é chamada de pré-história. É um nome que já sabemos, que já estamos reinterpretando esse nome. É um nome que não tem mais a mesma validade. Ele ainda é usado hoje por questão de tradição. Mas não é pré-história. Pré é aquilo que vem antes. E as pessoas que viveram antes que houvesse formas de escrita, elas também tinham as suas histórias. Na verdade, a maior parte da vida humana no planeta Terra aconteceu sem nenhum tipo de escrita, até onde a gente sabe. Isso foi lá no começo da ciência histórica, lá no século XIX, o historicismo e assim por diante. Mais tarde, principalmente a partir dos estudos de historiadores que ficaram conhecidos como Escola dos Anali, Grupo dos Anali, um grupo com várias gerações de autores que foram revisitando essas noções e foram colocando outros tipos de fontes históricas como válidas, nós ampliamos a percepção, ampliamos o campo, ampliamos a história, o que se pode considerar como história. Então, hoje em dia, qualquer tipo de produção humana, seja sonora, como uma música, seja visual, como uma foto ou uma pintura, seja audiovisual, como um trabalho que combine essas coisas, um vídeo ou algo assim, fontes históricas orais, as memórias de pessoas idosas ou de testemunhas, fontes materiais, objetos, roupas, acessórios e coisas assim, tudo isso hoje é considerado, sim, todos esses suportes, todas essas fontes históricas são consideradas plenamente válidas para que a gente possa conhecer cada vez mais o passado. Claro, se você for usar a fonte oral, por exemplo, para reconstruir o passado, é sempre indicado, é sempre bom que se associe com outras fontes históricas possíveis, porque a memória humana tende a falhar, tende a reconstruir na memória, a esquecer certas coisas, ou enfim, né? Mas mesmo assim, não quer dizer que se despreze as memórias das pessoas e assim por diante. Então, as fontes históricas são vestígios da passagem do ser humano pelo planeta Terra, que são usados pelo historiador na reconstrução do que é a história, na escrita da história. A interdisciplinaridade da história. Bom, eu coloquei aqui algumas áreas do conhecimento, são áreas muito interessantes, cada uma delas tem o seu próprio campo, seus próprios métodos, obviamente o seu próprio objeto, mas essas áreas que eu coloquei aqui, e várias outras, tá? Essas são as principais que eu lembrei aqui. Mas essas áreas do conhecimento ajudam, são utilizadas pelos historiadores como um suporte, como um verdadeiro apoio, então a gente faz uma interdisciplinaridade com várias outras formas de conhecimento. Por exemplo, a antropologia, que é uma área do conhecimento que se propõe a estudar as culturas, sobretudo culturas que não sejam iguais à cultura do antropólogo em si. Então, outras culturas, nesse ponto de vista, o antropólogo ajuda o historiador a interpretar manifestações culturais de vários povos. Geografia, desnecessário comentar a importância do conhecimento geográfico, o conhecimento direcionado ao entendimento de tudo que forma o espaço geográfico, todas as interações do ser humano e o planeta Terra. Sociologia, a área do conhecimento que estuda as interações humanas especificamente em sociedade, uma área que surgiu junto com a história ali no século XIX, surgiu não, vamos dizer, a sociologia, assim como a história, se consolidaram como conhecimento científico ali no século XIX. Então, a sociologia nos ajuda, como historiadores, a interpretar, a entender, a classificar manifestações sociais dos seres humanos. Da mesma forma, a arqueologia, a ciência da busca com muito método, com muito rigor, com muito cuidado, de objetos, artefatos, produções humanas que estejam vinculadas a povos muito do passado. Então, o arqueólogo é o tipo da pessoa que vai ajudar o historiador a interpretar objetos e outras produções que possam vir aí de sociedades e, enfim, povos do passado. Heráldica. Heráldica é o estudo dos símbolos, das simbologias. Então, por exemplo, o estudo de brasões, o estudo de escudos de família, a simbologia que existe por trás de cada pequeno desenho, de cada representação. Por que tem um sol aqui nesse escudo de família? Por que tem uma vinha? Por que tem um leão? E assim por diante. Da mesma forma, a numismática, a ciência que estuda moedas e medalhas e esse tipo de produção cultural, também são ciências às quais o historiador recorre no seu estudo sobre os seus objetos. O tempo e a história. Bom, a noção de temporalidade, a noção de passagem do tempo, é fundamental no conhecimento histórico. Como eu disse no começo da aula, o historiador não é só um estudioso do passado, pura e simplesmente. Mas, eventos do passado, sociedades do passado, ideias do passado, necessariamente repercutem em períodos posteriores. Então, o que acontece? O historiador se dedica a fazer a crítica das mudanças e permanências. Como assim? O historiador vai observar o que muda, o que é perceptivelmente diferente nas sociedades ao longo do tempo e vai fazendo um estudo crítico disso, buscando interpretar esses movimentos, buscando explicar, buscando as correlações, buscando as explicações, as causas e as consequências dessas mudanças. E também das longas permanências da história. Sobretudo no campo das ideias, é nítido que as ideias, as doutrinas, os pensamentos são coisas que demoram muito para mudar. Você tem ideias, doutrinas, pensamentos milenares influenciando o mundo de hoje, mas talvez não influenciem da mesma forma que já influenciaram em outras épocas. O historiador é a pessoa que vai cientificamente balizar, vai organizar, vai interpretar essas mudanças e permanências. Calendários. Calendários também é um assunto muito caro, muito importante dentro da história. Porque a gente, veja, estamos usando a temporalidade. Então estamos estabelecendo balizas, limites temporais. E para isso nós usamos um determinado calendário. O calendário mais comum, utilizado na sociedade ocidental, é o calendário gregoriano, ou o calendário cristão, que é um calendário solar, mas existem outros calendários de datas e povos aqui. Por quê? Porque os grandes calendários do mundo, o calendário islâmico, o calendário hebraico, o calendário chinês, e outros, são calendários que têm bases diferentes do calendário cristão. Para cada um desses calendários, você tem que povos muito influentes, muito importantes, eles selecionaram datas fundamentais para, a partir dessa data, começar a contagem do tempo. Os maiores calendários do mundo, eles têm fundo religioso. Porque para esses povos, povos antigos e etc., a questão religiosa sempre foi muito relevante. Então, por exemplo, o calendário que nós estamos usando aqui no Brasil, na data de gravação desse vídeo, é o calendário cristão. Então, qual é a data religiosa? Nascimento de Cristo. Consideramos, então, que o ano 1 é o ano em que Cristo nasceu. Tem uma coisa interessante. Por que não tem o ano 0? É porque não tem o tempo 0. Então você tem o nascimento de Cristo, conta-se para frente dele, normalmente. Estamos aí 2024 anos, para frente do nascimento de Cristo, quando eu gravei esse vídeo, 2024. E todas as datas anteriores a isso, então a gente faz a conta e coloca antes de Cristo. Vou fazer uma aula só sobre calendários depois, mas vou falar o básico aqui sobre isso. Calendário chinês, calendário islâmico. O calendário islâmico, por exemplo, para eles, a data mais relevante também, a de fundo religioso, é a data da Égira. Então o início do calendário islâmico é também a data de, vamos dizer assim, da fundação da própria religião islâmica. E o calendário hebraico, a data de fundação do calendário deles, é a data que eles, que esse povo, o povo hebreu, atualmente o povo judeu, considera como a data de fundação, de criação, melhor dizendo, do planeta, do universo por Deus. Então você veja, são datas com fundo religioso que vão balizar e inspirar esses calendários que nós usamos hoje. A divisão tradicional da história, outro tema muito interessante, também vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Se você está vendo esse vídeo bem depois de 2024, agora é, nós estamos em fevereiro, né? Já deve ter aí no canal, dá uma olhadinha, um vídeo sobre a divisão tradicional da história. Isso é uma coisa muito interessante, que os alunos que vão fazer vestibular ou vão fazer prova na escola, tem que ter essa noção na cabeça. Então, a divisão tradicional da história divide todo o tempo da experiência do ser humano no planeta Terra em cinco períodos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá? Essas divisões, elas vão ser marcadas por datas relevantes, que a partir dessa data você vai ter o início de transformações, que vão marcar todo esse pedaço da história. Então a queda de Roma vai marcar o fim daquilo que se chamou de Antiguidade. Não vai mudar da Antiguidade para a Idade Média no mesmo dia, só porque Roma foi destruída ou invadida, saqueada, etc. Mas, a partir daquele evento, é inegável que se desencadearam eventos que criaram uma nova época. Então, essa divisão tradicional da história, ela é muito importante que você conheça você estudante. Porém, também é importante que você saiba que é uma divisão que leva em conta principalmente a história da Europa. É uma divisão que foi proposta por europeus dentro de um espírito europeu de colonialismo, de eurocentrismo, como a palavra está escrita aqui. Que é colocar a Europa no centro dos mapas, do planeta, do pensamento, de toda a história. Então, existem hoje muitas críticas a esse modelo de história. É necessário, as críticas são importantes, é necessário que a gente saiba que esse modelo privilegia o povo europeu, os povos europeus, em detrimento da riqueza de história, de cultura de todos os outros povos do mundo. Povos da América, povos da África, povos da Ásia, da Oceania e assim por diante. Tá bom, professor. Então, a gente sabe que esse modelo tradicional de história, ele é muito eurocêntrico. Eurocêntrico, sim. Então, não vamos estudar. Vamos sim. Vamos estudar sim, porque é o modelo mais usado. E muito do que nós estudamos sobre a história na escola, leva em conta sim esse modelo. Então, uma coisa é você saber a crítica que tem sobre ele, e é você, nos seus estudos, valorizar o estudo sobre outros povos que não estão contemplados ou não estão valorizados nesse modelo. Como assim? Vamos estudar a história da África, estuda a história da África com afinco, com carinho. É importante, é relevante também, muito. Tanto quanto. Estuda também a história da Ásia, o que você puder, da Oceania, leva a sério a história dos povos originários da América, portanto. Então, é isso que a crítica tem que fazer na sua cabeça. Ela tem que fazer com que você fique aberto para estudar, aberto, aberta, para estudar outras formas de entender a história. O que não quer dizer que você não tem que conhecer a divisão tradicional, até mesmo porque, por um bom tempo ainda no Brasil, é isso que vai ser cobrado em cursos, vestibulares e assim por diante. Então, tem uma questão prática de conhecer bem a divisão tradicional da história, mesmo com a crítica. Tá bom? Cultura. Uma palavra, muitos sentidos. Sim. Assim como a própria palavra história tem vários sentidos, a palavra cultura é uma palavra usada em diversos contextos. Então, tem gente que fala cultura como sinônimo de erudição. Ah, fulano tem muita cultura, olha como ele gosta do Beethoven e do Mozart. Na verdade, isso não é o sentido principal da palavra cultura. Você quer falar de erudição, quer falar de conhecimento sobre peças clássicas da música europeia. Isso é uma forma de cultura. Entende? É necessário que você tome cuidado com esse tipo de visão sobre cultura, porque esse tipo de visão pode te levar a desvalorizar outras formas culturais que não pertençam a esse modelo eurocêntrico de cultura, como por exemplo, o Beethoven, que grande músico. Sim, inegável, maravilhoso, gênio da música. Mas isso não pode te fazer, por exemplo, ridicularizar ou considerar como formas menores de cultura, por exemplo, os griots da África, por exemplo, os repentistas do Nordeste Brasileiro, os tocadores de Vanerão, do Rio Grande do Sul. Tudo isso também é cultura. Uma coisa é você dizer, ah, o Mozart e o Beethoven compuseram obras com uma complexidade muito grande. Ok, é verdade. Existem outras formas de cultura onde a complexidade dessas formas de cultura não está necessariamente na questão matemática, das notas e tal. Mas você vai se surpreender quando você for estudar a fundo os griots e os repentistas e o Vanerão, você vai encontrar muita complexidade também, por exemplo. Então, cultura não é algo que você compare num sentido de superioridade ou inferioridade. O sentido que nós usamos na história de cultura é toda a produção humana. Tudo que o ser humano produziu, desde que ele começou a ser ser humano, lá no continente africano, 200 mil até 300 mil anos antes de Cristo, tudo que veio de lá pra cá, tudo é cultura. Toda a produção humana, seja ela material, então, toda a produção na forma de construções, roupas, acessórios, veículos, armas, remédios, até produções imateriais. Então, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, tudo isso também é cultural. E, detalhe, em sociedade. Uma das coisas que a sociologia nos ensina é que o ser humano vive em sociedade. Seres humanos completamente isolados da sociedade, que já nasceram fora, viveram fora, existe uma discussão a respeito da noção de humanidade dessas pessoas. Raríssimo ter acontecido, né? A criança que se perdeu na selva quando era recém-nascida, etc. Foi criada por animais e tudo mais. Tirando esses casos, você não tem pessoas isoladas da sociedade. Mesmo um eremita, em algum momento ele se isolou. Ok. Mas antes disso ele viveu em sociedade e essa carga cultural que ele aprendeu, ele vai levar, né? Com ele no seu isolamento aí. Então, é toda a produção humana, material ou imaterial. E a cultura como uma coisa fundamental para todas as identidades. Então, veja, a história considera e trata com respeito e procura compreender ao longo do tempo como as diferentes identidades são criadas. Então, a noção de nacionalismo, a noção de patriotismo, a noção de pertencimento a esta ou aquela religião, a noção de pertencimento a esta ou aquela comunidade, tudo isso é historicamente datado. Tudo isso é historicamente criado em um certo momento. Absolutamente tudo que o ser humano é, pensa, faz e acredita, historicamente você consegue determinar quando isso começou. Talvez não com uma exatidão de dias, meses e anos até. Mas você consegue determinar períodos e lugares onde todas as práticas humanas começaram. Todas. Então, o ser humano, ele é um ser social, é um ser cultural. E quando você coloca isso numa perspectiva histórica, você vai organizar ao longo do tempo, estamos falando de estudo da história. Ok? Memória e patrimônio histórico. Bom, memória é justamente essa questão de preservar, de cuidar, de guardar. A memória é um ato que nós temos, mental, de guardar, de lembrar das coisas. Então, a história tem todo um trabalho com relação à memória, como eu falei aqui quando eu disse das fontes históricas orais, mas não apenas elas. Porque a memória, o lembrar, tem um aspecto individual, que a pessoa lembra de coisas, mas a memória também, como o ser humano é um ser social, tem um aspecto coletivo da memória. Então, as pessoas em sociedade, em grupos menores ou maiores, elas constroem memória. Então, nós lembramos que o nosso povo, isso, isso, isso. Nós lembramos que a nossa religião, desde tal tempo, tal, 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 tal. Então, a memória é muito importante justamente nessa questão da cultura. São conhecimentos entrelaçados. E a preservação de aspectos do passado, ao mesmo tempo, ela pressupõe a noção de legado. É diferente de herança, né? Herança é aquilo que se deixa para as gerações futuras e não necessariamente vai ter um efeito transformador nessas gerações, ou formador que seja. Normalmente, se acaba em poucas gerações. O legado pode ser até objetos, mas principalmente de ideias, de conceitos. O legado é uma coisa que você deixa para as próximas gerações e faz parte dessas novas gerações. O legado, ele vai fazer transformações nas próximas gerações. Todo tipo de legado, ele tem valor histórico, porque permite você estudar o legado, permite que você compreenda melhor as sociedades, tanto as que o produziram, quanto aquelas que o recebem. Valor cultural e valor ambiental para toda a humanidade. Então, quando você tem objetos, lugares, músicas, modos de fazer as coisas, danças, lendas, tudo isso, junto, vai compor o que nós chamamos de patrimônio histórico. Nós não estamos falando assim, ai, a minha casa é o meu patrimônio. Não. Estamos falando de uma coisa muito maior. Uma coletividade, uma dada sociedade, tem esse conjunto de bens culturais, ou ambientais, ou ambos, e que esse conjunto de coisas que ajuda a formar essa própria coletividade, é o que se chama de patrimônio histórico. Que aí, desde os anos 70 do século XX, se não me engano, em 1972, ali, a ONU, a Unesco, que pertence à ONU, estabeleceram essa noção de patrimônio histórico, atrelando a noção de patrimônio histórico, a noção de preservação. Então, é a obrigação do poder público, a nível municipal, estadual e federal, que se preservem os patrimônios históricos, porque eles não pertencem a uma pessoa, ou a um pequeno grupo de pessoas. Eles pertencem a toda a humanidade. O trabalho do historiador, então, passa também pelo conhecimento, pela preservação, pela conscientização e pela análise do patrimônio histórico. Certo? Bom, acho que era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, por favor, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, fale dele com seus amigos, deixe um comentário. Ah, eu gostei do vídeo. Ah, eu não gostei tanto. Mas, por favor, vamos conversar. Eu tenho o maior prazer em responder todos os comentários. Mas, acho que por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem bem aí. Um abraço e até a próxima.